Música Olá meninas, tudo bem? Vocês estão preparadas para conhecer um produtinho novo e muito, muito, muito versátil e muito, muito, muito bom da Netum? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês esse tratamento, esse olhinho novo com camelina e macadâmia, dentre os princípios ativos. Ele se chama Queen, que coisa linda, para as meninas ficarem com cara de rainha. Bom, antes de fazer esse vídeo aqui, em que eu vou mostrar uma escovação, porque ele deixa muito mais rápido a sua escova, fica muito mais fácil de fazer. E também até mesmo para você combinar com hidratação, antes da tintura, várias coisas, ele é bem versátil. Mas antes disso tudo, eu já testei ele num dia comum. E deixei meu cabelo secando naturalmente, que é o que eu gosto de fazer para ver se o produto é legal mesmo. Porque a escova naturalmente deixa o cabelo com mais brilho, deixa o cabelo mais bonito, então o legal é testar mesmo e ver como que seu cabelo reage sem você escovar. Então o que eu fiz? Eu passei apenas, gente, uma dose dele... Opa, tem uma travinha de segurança, ó, isso é ótimo, porque dá para levar na bolsa sem estragos, né? Bom, eu virei aqui, eu apliquei só uma dose, gente, que é isso daqui, não mais que isso. E misturei, para ativar aqui os ingredientes, e fui passando aqui no comprimento, um pouquinho na franja, eu não gosto de passar muito perto da raiz, mas ele também não deixa oleoso, não. Eu gosto de passar ele, gente, até sentir que quase não tem mais na minha mão. Então, aquela quantidade que eu mostrei foi suficiente para o meu cabelo, que não é longo, é médio. E agora eu vou fazer uma escova bem rápida, secando mais com o secador, não é necessariamente uma escova, porque ele reduz o seu tempo de escovação, o que é muito bom, ninguém mais quer perder tempo e nem ficar com depois câimbra no braço de tanto escovar, então para isso ele também funciona muito bem. Vamos escovar rapidinho, assim, só uma secada, e eu já volto, a gente continua conversando. Olha só, gente, foi bem rápido. Como vocês viram, eu não usei a escova, só o secador, e eu gosto de direcionar o jato quente, gente, para baixo, porque isso já dá uma alisada no cabelo, tá? Então, nesse movimento, eu costumo usar os dedos também, assim, e vou secando, em todos os sentidos, tá? Atrás e tal, sempre para baixo. E quando eu quero um visual mais, um pouquinho mais ondulado, eu enrolo assim e fico passando o secador aqui, ele também deixa bem bonito. Mas o que eu achei, aliás, eu já sabia, né, gente, já tinha usado esse óleo Queen, da Neton, para secar naturalmente, e funcionou maravilhosamente bem, e para escova também, como vocês podem ver. E o legal, que muitas meninas gostam, é de dar ainda mais aquela alisada com a pranchinha. É o que eu vou fazer agora. Enquanto isso, ela está esquentando ali, eu vou explicar para vocês as maneiras que vocês podem usar esse óleo, que ele é muito bacana, por quê? Para quem gosta de hidratar o cabelo, eu hidrato uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, depende da necessidade. Para potencializar a sua hidratação, se você colocar uma dose dele na quantidade que você vai usar para hidratar o seu cabelo, a quantidade que você já está acostumada, isso depende do comprimento do cabelo e tudo mais, mas uma quantidade desse óleo, você faz uma misturinha e ele potencializa essa hidratação, gente, fica muito legal. Além de usar para hidratação, junto com a sua máscara preferida, você pode usar também, gente, preparando o seu cabelo para química, para alisamento, para tintura, você passa um pouquinho dele antes, ele vai dar mais resistência para o seu fio não ficar tão sofrido depois desse procedimento químico, então também é muito legal para isso. E também para secar, para ou secar naturalmente, ou secar com a escova, ou com a chapinha. Tem gente que tem medo, mas se eu passar o óleo antes da chapinha, vai fritar meu cabelo? Gente, não frita o cabelo, o óleo foi feito para isso, é um olhinho multifuncional, olha só como que ele é. Eu acredito que essa embalagem aqui dure muito tempo, porque vocês viram que eu usei só uma dose para o meu cabelo e foi suficiente. Eu vou até passar um pouquinho mais nas pontas para proteger mais, antes dessa pranchada que eu vou dar. Uma chapinha muito rápida. Então, olha só, só vou passar aqui. Ele também, ó gente, até ajudou para não ter frizz. Ficou muito bom. Ele tem um cheirinho gostoso, um cheirinho meio doce. Eu não sou chegada em cheiro doce, mas não é nada forte. Acho que ele pega mais na mão do que no cabelo. Olha, as pontas estão ótimas. Olha só. Se eu quisesse sair assim com ele, ó. Está bem macio, com bastante brilho. Vamos começar essa chapinha logo de uma vez, para vocês verem como é que fica? Vamos lá, gente. Chegou a hora. Bom, vocês viram que a escova deu um efeito legal, mas a chapinha dá mais acabamento, né gente? É aquela coisa. Tudo depende do seu gosto e do visual que você quer para o seu dia. O bom de ser mulher é assim, né? Que a gente pode brincar. Pode enrolar o cabelo, pode esticar o cabelo, prende. E também naqueles dias do bad hair day, aquele dia que o seu cabelo acordou de mau humor. A gente prende, faz um coque, ou se não, usa o olhinho. Porque ele ajuda, viu gente? Aquele dia que o seu cabelo está revoltado, ele dá um trato. Dá uma disciplinada nos fios. Eu vou fazer mais por cima mesmo, é bem superficial, porque a parte de baixo ficou lisinho. Meu cabelo é mais liso embaixo mesmo. Deixa bem macio. Muito bem! Aneto, caprichou, hein? Gente, gostei bastante, olha. Esse olhinho Queen, de Camelina e Macadamia. Camelina e Macadamia, gente, a gente tem visto óleo de outras coisas aí no mercado. Mas o bacana é desses ingredientes que são mais diferentes. Eu acho que tem que ter criatividade também, que uma marca fica copiando a outra, caramba. Poxa, tem tantos recursos aí na natureza. Então, olha, eu vou explicar para vocês direitinho. Bom, a Macadamia é emoliente, é bastante hidratante. Já a Camelina, ela tem ácidos graxos, o ômega 3, o ômega 6 e vitamina E, que o cabelo adora. Então, meu cabelo adorou. Bom, meninas, recomendo. Gostei bastante do resultado. Não tenho nenhum contra em relação a esse produto. Talvez uma coisa que também nem é contra, que é uma questão de gosto, é o cheiro. Mas, foi como eu disse, não fica impregnado no cabelo, porque eu não sou dos cheiros mais doces. Mas isso é o de menos. Eu acho que o produto não tem aquele cheiro super forte, que não vai misturar com o seu perfume, nem com o seu creme hidratante, não fiquem em pânico. E olha só a leveza que dá. Eu acho que é um produto que, além de ser versátil, ele protege também o cabelo, né, gente? Nada de sair secando o cabelo e fazendo chapinha sem proteger o seu cabelo. Pelo amor de Deus! Aí depois ele fica sofrido, sequinho, quebradinho, você não sabe porquê, né? Então vamos cuidar das madeixas para ficar sempre bonitas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica do óleo Queen da Neton. É um lançamento, novidade. Ah, e falando nisso, eu nem sei se eu podia contar para vocês, mas veio dentro dessa necessaire maravilhosa. Olha que coisa linda. Riqueza, né? Mas corre, porque eu sei que essa necessaire... É... Fica até emocionada. Mas corre, porque eu sei que essa necessaire edição ilimitada, hein? Garantam já a sua. E é isso, gente. Essa foi a nossa dica. Viremos com mais dicas. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Continuem acompanhando a Patricinha Esperta, hein? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.